Fala rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cineminha dos Memes e nada melhor do que o nosso ex-dengoso Olá Kerby Mano, é a piada que eu mais ia ouvir, se você entender que você já ouviu essa piada, não falha essa piada Nunca tive dengue Aqui ó, aqui ó, a idade ela traz sabedoria rapaziada, deixa aqui ó Cara, ver aqui realmente faz diferença essa merda Vai tá melhor, tá suave? Tô melhor, não, já passei Conta uns segredos pra ele Eu vou ser bem honesto, eu esperava mais, foi meio decepcionante, veio meio fraco Caralho, moa Aí você ficou com um dia de caminha chorando Eu nem fiquei na cama, mano Tô batendo punheta e vendo tiktok, fala aí É uma grande frescura quem diz, ai, dengue, não sei o que, não é frescura Mas bom Kerby, Cinema dos Memes é o lugar onde a gente mostra o melhor do meme E hoje a gente vai começar assim, Kerby Aconteceu um evento canônico comigo hoje O que? Eu cheguei pra minha irmã e perguntei Mano, tá sem água aqui? Aconteceu alguma coisa? Avisaram no bairro? Olha isso Oi Gui, não, não tá sem água não Foi porque tava vazando a descarga do banheiro lá da garagem E o dia que eu fui aí eu fechei o registro Assim que... Ah, não! Realmente acontece, eu achei que era fake E foi incrível Isso daí é raro, é evento raro do WhatsApp Eu sou um dos 10% da população que já recebeu assim, mano Professor Xavier, quando fundou o Instituto, busca o dotado Mano, esse fute aqui eu iria fácil, tá? Eu iria muito fácil Eu vi isso daí Mano, olha quem tá no futebol, rapaziada Mano Mano, eles tão com arma, tá ligado? O que que é isso, mano? O que que é isso? Eles puxam a arma do nada, coitado Eu não posso fazer essas coisas não Pedindo, mano Ele é muito inocente pra esse mundo Ele é uma pedrinha de ouro no meio dos rubis Só engravida quem quer, Kirby Ciclo 21 Deve ser lua, coisa de lua Dio Ah, é os métodos Injeção Rapaziada, só eu que achei o nome dessas crianças muito estranho O que que é o Ciclo 21, velho? O que que é? Alguém sabe? Parece o nome de série adolescente do Netflix, o Ciclo 21 Nossa, parece, sei lá, minha lua tá em um festeirê do Ciclo 21 O que que é festeirê? Festa É de Porto Alegre, não é isso? Festeirê Papi, azada, bora pro festeirê hoje Festa de arromba Meu Deus, voltei a mil e oitocentos Aviões da Guerra Mundial Nossa, é exatamente meu quarto neste momento, tá? Quando você limpa tão bem a sua casa que o único lixo que sobra é você Eu fiquei ontem o dia inteiro, cada pedacinho, cada coisinha assim, ó Me deu maior orgulho quando eu olhei assim, eu falei, caralho Nossa, tô num ambiente limpo, né? Pareço mulher? Ah, eu separei uma página sobre problemas com a vírgula Pra galera que não sabe escrever aí, sei lá, luva de pedreiro É lindo ver meu filho dando aula magnífica Comam crianças Cenebroso, né, velho? A mulher tomando sono, mano A mina também, ela tá na porra do hospital Aí o ângulo clavota Estou doente, gente Mano, tem que mostrar a Kirby Tá no Donkey Kong mesmo? É, é o Dom É aquele mano que se pega o avião pra ir andando Ah, pô, saudade Mano, eu ia assistir Super Mario esses dias Tem no Amazon, mano Que filme gostosinho, velho Caralho, você já viu? Não, nossa Eu assisti aqueles antigos que era de DVD ainda O que tem os culpa com a cabeça pequeno? Exatamente esse daí Nossa, é muito feio Olha isso, rapaziada Nossa, mano Olha isso, mano Olha os... Meu Deus Esse daí dava pesadelo muito fácil, cara É porque eles falavam que era uma mistura com dinossauro, né? Que coisa boa, hein, pra criança Que delícia Vendo mesa de comer véia de quatro pé Já viu alguma véia de quatro pé? Parece muito um prop do Resident Evil 4, mano Pior que essa mesa deve durar mais que nós, assim, fácil Fácil, uns 900 anos Dura, com certeza A prima chega, você vai lá, coloca ela em cima, assim, pra ver Pra testar o... Não, eu tô brincando Primas, te amo Escrevo sal no pote de açúcar Minha avó com nível 3 de diabetes Volkswagen Aqui é Brasil Aqui é Volkswagen E o Laboratório Secreto Eu vou explicar, na real, rapaziada O que que tá rolando Rapidão Eu tô com o projeto de fazer um mochilão por todo o Brasil Que ele vai começar em abril, certo? Só que, ao mesmo tempo, eu tô me mudando de casa E lá eu vou montar o cenário do Laboratório Secreto Então eu vou gravar enquanto eu não viajo até abril E vou deixar soltando esses vídeos Só que eu tenho que me mudar Só que eu tô fazendo um roteiro pra essa viagem Um mochilão pra pegar todo o Brasil Visitar todo mundo Inclusive o Kerby Eba! E sabe quem eu vou visitar? Senhor Ikro Polado Caralho Vou nordestar Mas essa é a fita Tá uma correria Mas o canal vai voltar Eu creio que mês que vem já volta A sair vídeo lá E meu Deus, mano É o meu novo Kiwi Todo canto Todo canto E bom, rapaziada Chegou a hora de a gente falar do nosso patrocinador aqui A Blaze A Blaze, pra quem não conhece É uma plataforma de jogos adultos Ou seja, pra você que tem mais de 18 anos E lá você vai encontrar vários jogos Onde você pode tanto ganhar quanto perder Mas lembrando São jogos pra maiores de 18 E tem a responsabilidade na hora de jogar Fechou? E se for sua primeira vez na plataforma Você pode usar o cupom TOCA O cupom TOCA Ele vai te dar um bônus de até mil reais E quarenta rodadas grátis Pra depositar Você pode usar o Pix O valor mínimo é de um real Cai na hora a grana Inclusive a plataforma Ela tem suporte 24 horas Então qualquer probleminha Eles vão resolver pra você, beleza? E hoje eu vou te explicar Como que funciona o jogo Mines Esse jogo é bem simples Bem fácil Basicamente aqui você vai escolher Quantas minas vão ter no tabuleiro Quanto mais minas Maior o multiplicador Pelo valor que você pode ganhar E dentro desse tabuleiro Também vão ter os diamantes Que você precisa achar Só que assim Você tem que achar só os diamantes Se você clicar numa mina Você perdeu, entendeu? E quanto mais diamantes você achar Maior o seu multiplicador Ou seja, melhor Mas toma cuidado Lembra de jogar com responsabilidade, tá? Mas também não esquece De usar o nosso cupom TOCA Pra ter aquele bônus de boas-vindas E pra retirar é bem simples Você clica na sua conta Vai em sacar Escolhe a melhor forma pra você E pronto Então por momento é só isso Acho que vocês entenderam E agora bora voltar de meme? A camisa perfeita não existe Eu Compre as camisetas Coelho na loja Mano, eu tenho que lançar uma dessa Taylor Swift Mano, inclusive O que vai pagar esse mochilão É a camiseta Essa camiseta aqui Se você puder apoiar Ou então vai lá no meu Insta E curte o post Que eu tô divulgando isso Que você já ajuda a espalhar E aí não precisa comprar Fechou? Nossa, esse vídeo é maravilhoso Já viu? O Xarope que mandou essa Cara, trava O cara contrata pessoas pra família Mano, muito bom O cara é muito de boa Necrófilos encontrando esse tal de mar morto Meu Deus, mano Que anime é esse, velho? O que vocês assistem? Sou o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Esquisito, né? Esquisito, né? Grande Homem-Aranha Ai, putz Isso daqui eu queria separar pro Manny, mano As risadas do Manny Inclusive, tá? Só pra vocês verem, ó Salve, não tô em casa Chego seis e meia Então no próximo cinema Esse daqui é o de quinta Então vai ser no de domingo, tá? Domingo, sete horas da noite Mano, o vídeo que acharam do Fênix E, mano, olha que da hora O mod que eu instalei no Minecraft Tipo, ele muda os villager Pra pessoa mesmo Olha isso aqui Tipo, essa aqui é a Beatriz E ela é a arqueira E eu posso conversar com ela e tudo E, mano, tipo, melhor ainda Eu posso criar relacionamento E essa aqui é minha esposa A Delma E se eu vim aqui Eu consigo procriar E olha que da hora O que eu consigo Mano, Fênix, qual foi, mano? Eu tive um filho Eu tive um filho, mano Olha isso, mano Que da hora Para, mano Você completa 18 anos Você já foi, né, mano? Verdade, cara Já aconteceu esse evento Eu nunca Eu nunca nem pisei num quartão, mano Eu só preenchi os dados Na internet E disse Ah, você tá livre Mas não tem que jurar bandeira? Eu tinha, né Mas eu não fiz Não dá merda isso, cara? Você já tentou tirar passaporte? Os caras Eles liberaram online Era época da pandemia Daí não tinha mesmo Ah, nossa Que sorte, hein? Mas aí, ó Não devo nada pro meu país Não jurei a bandeira Me deu vontade De voltar a assistir One Piece Só por essa cena Se você está falando isso Então o que é que você não vai Você não tem em Dragon Ball, cara? Ah, mano Cara, é igualzinho Mano, ele encaixa perfeito Parece, sabe o que? Uma Alexa, velho Eu me diverto com pouco Hoje em dia, Kirby Aqui, ó Pra mim, um rolezinho Desse aqui tá bom, ó Pra mim, um rolezinho Desse tá tranquilo Tá de boa Ó, o cara fumando Ele de bêbado Pra chegar mais alto Mano, ele tá sentado No câmbio, cara Ah, tá passaporte Ó, isso é essa mão, hein Ultrapassar É pela esquerda e foda Isso é que nem bike, mano Caralho, ele fuma E toma brejo É o mais brabo Meu Deus Pariu Ah, o Clayton morreu aos 30 Tão cedo Mano, olha esse jogo, cara Se alguém souber o nome Por favor, me passa Que eu quero jogar em live My Summer Car Mas dá pra fazer tudo isso? Ou é mod? Não, dá pra fazer tudo isso daí Esse jogo me dá medo, mano Ele tem uns bagulho macabro nele Tipo? Ah, tem tipo uns bichos Tem uns ET que aparecem Tem uns bagulho mal macabro, mano Tem fantasma Não, vou jogar Vou ter que fazer live disso Ah, inclusive, rapaziada Dia 26 do 7 Suruba beneficente Aí às 21 horas Vamos estar colando Por favor, vamos ajudar o próximo Ah, isso daqui é só pra lembrar O quanto a Yves é foda Mano, ela fica pra sempre em prancha, né, véi? E não reclama Não chora O herói de alguém está a caminho, rapaziada Mano, esse cara vive a vida que eu queria Olha isso Caralho, que foda, mano Ele é o Red Dead Ele está com um galãozinho de combustível ainda Pode ser que ele esteja com Alzheimer Pois é, Kirby Já terminamos Gostou? Mas já? Mas você está achando que eu sou o celbit Para demorar 40 minutos? Pois é, rapaziada Vídeo novo toda terça, quinta e domingo Sete horas da noite Se quiser comprar camiseta aí Pode clicar Tem o link aí no comentário E Kirby, quer se despedir? Tchau, um beijo Obrigado a todo mundo que esteve até aqui agora Inclusive, no próximo Eu queria fazer um especial Eu estou planejando isso faz tempo Eu vou conversar com você no privado Kirby, Man e Fênix Eu vou fazer uma paradinha bem doida Assistam Talvez não seja de domingo ou de terça Mas de domingo tem, tá? Um beijo Toca aí E até a próxima Fui!